através de nós, porque Deus está em todos os lugares, mas não se manifesta em todos os lugares até no que manda, Ele está lá, mas não se manifesta, porque lá vem o lugar para Ele quando Jesus disse, vem a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, Ele está dizendo vem a nós o teu domínio, quando você ora, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome vem a nós o teu reino, você fazia Senhor, que o teu domínio venha sobre a minha vida que eu pare de dominar, e o Senhor domina, e o Senhor controla a minha vida porque santidade é isso, é você sair do controle da tua vida, e ir para o banco de trás e deixar a palavra de Deus guiar a tua vida, e deixar o Espírito Santo guiar a tua vida e deixar Jesus guiar a tua vida, por enquanto você continua como motorista da tua vida você nunca vai ser santo, você sempre vai para o caminho de pecado e a vida diz, há caminhos que para o homem parecem direito, mas o seu fim leva a morte porque toda vez que o homem for o guia da sua própria vida, ele vai para a morte mas quando ele sai do controle da vida dele, e vai para o banco de trás e deixa Jesus na frente, e deixa a palavra na frente, e deixa o Espírito Santo na frente nós vamos chegar diante da presença de Deus, em nome de Jesus por isso a palavra está a dizer, sejam santos como é santo aquele que vos chama